O Mesmo Vento O Mesmo Vento Em matéria de saudade Já tô servindo de exemplo É, eu tô merecendo dez no momento O vento que bate na cara e que checa meus olhos do choro É o mesmo que traz o perfume dela em saudade em dobro A lua que me vê sofrendo e atrás de uma nuvem se esconde É a mesma que vê o meu amor por aí e só Deus sabe onde Se engana quem diz que homem não chora Duvido não pôr pra fora Chega a hora que não dá pra aguentar É fato que a gente tenta ser forte Mas quando é bem fundo, forte Demora um bocado pra cicatrizar Dói mesmo, eu falo com propriedade Em matéria de saudade Já tô servindo de exemplo É, eu tô merecendo dez no momento O vento que bate na cara e que checa meus olhos do choro É o mesmo que traz o perfume dela em saudade em dobro A lua que me vê sofrendo e atrás de uma nuvem se esconde É a mesma que vê o meu amor por aí e só Deus sabe onde O vento que bate na cara e que checa meus olhos do choro É o mesmo que traz o perfume dela em saudade em dobro A lua que me vê sofrendo e atrás de uma nuvem se esconde É a mesma que vê o meu amor por aí e só Deus sabe onde Se engana, quem diz que homem não chora Duvido não pôr pra fora Chega a hora que não dá pra aguentar Chega a hora que não dá pra aguentar